É top, é promoção, é casa grande, vem! Contra filé, vácuo forte, boi, trinta e oito e noventa e nove. Açém bovino, vinte e seis e noventa e oito. Lasanha pipaf, seiscentos gramas, oito e noventa e nove. Margarina quale, quinhentos gramas, sete e noventa e nove. Massa espaguete al dente, piraquê, quatro e noventa e nove. Cerveja glacial, pilsen, latão, dois e noventa e nove. Coca-Cola original, menos açúcar, dois litros, seis e noventa e nove. Casa Grande, a casa da gente. Casa Grande, a casa da gente.